Depois de 3 anos, voltámos aos nossos moving vlogs. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio. Verdade seja dita, pessoal, antes do Casório já estava previsto nós comprarmos casa. Nós começámos a procurar em 2019, final de 2019. Depois, entretanto, em 2020, com a pandemia, ficou tudo um bocadinho mais complicado. Inclusive, o próprio mercado também tinha muito menos oferta e muito mais procura. As pessoas passam muito mais tempo em casa, então foi realmente difícil para nós conseguirmos chegar ao imóvel ideal, tendo em conta que nós queríamos nos manter na mesma zona. E também tínhamos algumas prioridades, como ter um terraço para a Elsie, ter mais uma assoalhada, visto que o Tomás está cada vez a trabalhar durante mais tempo em casa e ainda não tem previsão de quando é que vai regressar ao escritório. Mesmo sendo uma casa pessoalmente nova, nós queremos fazer algumas pinturas e algumas alterações, coisas pequeninas, mas que vão fazer toda a diferença. E, felizmente, como o processo de compra correu tão bem e o construtor também é uma pessoa 5 estrelas, nós já temos acesso à casa para começar a fazer a mudança e começar a fazer essas alterações. Outra coisa que nós também queremos instalar é ar-condicionado. Portanto, nós estamos aos poucos e poucos a tentar fazer as coisas com calma, de forma a que a mudança não seja uma coisa totalmente caótica para nós. Portanto, estou aqui no estúdio, vim buscar as minhas plantinhas já para as levar para a zona do terraço, que era uma coisa que eu queria muito garantir que elas iam para lá o mais cedo possível, porque aqui no estúdio nós não temos muita luz direta para elas e estas plantas são mais de exterior, portanto elas não se estão a andar muito bem aqui. E vamos ao outfitzinho do dia, porque uma pessoa já não faz outfit há muito tempo aqui nos vlogs, inclusive já não fazia um vlog há muito tempo, por isso vou partilhar assim com vocês muito rapidamente. É uma coisa muito, muito simples, umas calças de ganga, botas, que eu vivo nelas, uma t-shirt branca, os meus colares do bem nas roxinhas e este casaco que eu tenho amado. Ele ainda por cima é super fixe, porque tem estes bolsos grandes, então eu coloco tudo aqui dentro. Neste momento tenho aqui uma fita métrica. Como vos disse, estive a arranjar as plantas, como vocês podem ver, a senhora Carla Isabel está mesmo num estado lastimável. Eu estive mesmo a cortar os raminhos que estavam danificados, portanto ela está assim um bocadinho careca, mas prometemos progressos e depois temos aqui esta que infelizmente também já estava muito seca nas pontas. Eu estive ontem a regar as pontinhas e deixei-as aqui mais próximo da luz para ver se elas arrebitavam. Esta, curiosamente, arrebitou e muito bem, digo-vos já, porque eu não estava à espera que ela ficasse tão verdinha logo de um momento para o outro. Já cheguei à casa, pessoal, estamos aqui na cozinha. Vocês devem estar neste momento a ouvir muito eco, mas já consegui transportar as plantinhas todas para aqui, o que é ótimo, entretanto estão em fase de acabamentos lá em baixo, portanto, eu não vos consigo mostrar no terraço sem termos uma bela música à mistura, portanto, eu depois partico com vocês em mais tarde, mas aqui estamos na minha bela cozinha. Uma das coisas que eu mais adoro nesta casa é a luminosidade, tem imensa luz, que é top. Mas vou, então, agora tirar as medidas a todas as janelas e à porta do terraço também, para mandar fazer, então, os cortinais, porque eu preciso das medidas. E vou, também, compartilhar um bocadinho com vocês o que é que nós já trouxemos para aqui. Estamos aqui num dos quartos. Eu coloquei aqui neste, mas foi bem random. E dentro do roupeiro, como vocês podem ver, tenho aqui já algumas coisas. Eu, inclusive, trouxe o meu... a minha agenda, a minha planner, e coloquei aqui as coisas. Cheguei aqui e coloquei máscara, estas coisitas todas, para não estar a atrapalhar. Mas, basicamente, fui trazendo algumas louças, algumas decorações também da sala, coisas que já não fazem falta nesta etapa, portanto, fui já aos poucos e poucos trazendo. Estas caixinhas eu fui reaproveitando tudo e pus aqui no roupeiro para não atrapalhar, porque a casa ainda vai ser toda ela limpa. E as plantinhas também já estão aqui, como vocês podem ver. Eu também trouxe esta cadeira, que estava lá no estúdio, e acabei por trazer para experimentar colocar aqui, mas ainda não sei se fica ou não. E temos, então, as nossas duas plantinhas. Vamos lá ver se elas resistem. Bom dia, maltinha. Acabei de ter uma reunião, por isso é que eu estou assim. Bem na preguiça hoje, mas correu bem. E estou agora de volta aqui das medidas dos cortinados para mandar fazer. Já pedi, inclusive, um orçamento aqui a uma loja próxima, que é a mesma aqui em Almada, e que eles são incríveis. Eles têm coisas muito giras de decoração. Eu já falei várias vezes sobre esta loja, que é o Arca Azul. E, entretanto, para a WC e para a cozinha, vamos utilizar aquele tipo de histórico de rolo, que nós já temos, inclusive, na cozinha e na casa de banho também. Por isso, agora tem uma questão de medir e ver se os que já temos servem para a casa nova. Mas pronto, eles, entretanto, até já me responderam a dizer, perfeito, vamos então enviar o orçamento. Porque eu estou a falar com eles pelo Instagram. Eles são super porreiros. Inclusive, eu até tinha visto, através do Insta deles, que tinham este tipo de serviço. E foi uma coisa de, o quê? Duas semanas? Foi mesmo há pouco tempo. Aqui está o story original. E pronto. E eu, inclusive, perguntei logo se eles faziam a instalação, etc. E eles falaram que sim, portanto. Aqui estão as medidas. Aqui estão todas as informações. E daqui a pouco, quando eles enviarem o orçamento, eu também partilho com vocês. Porque eu sei que existe sempre essa curiosidade em saber mais ou menos quanto é que fica este tipo de serviço. Vai ser a primeira vez também que eu vou pedir algo do género. Portanto, assim, vocês já ficam com uma referência. E já agora, aproveito para partilhar o projeto. Porque nós fizemos um projeto digital de toda a casa. Até mesmo antes de termos as chaves. Porque tínhamos a planta, obviamente. E nós fizemos, mais ou menos, aqui um planeamento daquilo que pretendíamos para cada uma das áreas. Para também perceber o que é que nós conseguimos aproveitar esta casa para colocar na outra. E também como é que vamos dividir os espaços. Eu vou partilhar com vocês. O site que eu utilizei para fazer é o Floor Planner. E é super porreiro. Eu, inclusive, experimentei um cadri. Até sugeriu. Mas eu, pessoalmente, não me dei muito bem com o programa. Estes dois quartos, nós ainda estamos a decidir um bocadinho como é que vamos fazer. Mas será, para mim, um pote mais. Porque neste momento ele também está a trabalhar por casa. E eu também tenho sempre alguma coisa para trabalhar em casa e fazer. Resumo-se sempre um bocadinho ao escritório. Casa, casa, escritório. Portanto, assim cada um fica com o seu espacinho para trabalhar. E pronto. Portanto, basicamente, é assim a nossa casinha. Nós ainda estamos a pensar, se calhar, fazer aqui uma divisão em madeira. Mandar mesmo fazer uma divisão. Mas isto ainda está tudo muito cru. Isto foi só mesmo uma ideia geral. Se tudo correr bem, este fim de semana começamos já as pinturas. Pelo menos na sala. Nós no quarto e nas outras divisões ainda não decidimos muito bem que cor vamos escolher. Se vamos manter o branco ou não. Mas a sala nós garantidamente queremos colocar um tom mais quente nas paredes. Será uma coisa muito neutra. Muito clarinha também. Mas mais quente. Porque o chão é muito cinzento. E por isso nós queremos quebrar um bocadinho os brancos. Sentimos que a casa está toda muito branca. Então, sentimos que a cor da parede pode mesmo influenciar. E acho que vai ficar com um toque muito cool. Assim um bege mais frio. Mas lá está, vai ter as duas tonalidades. E acho que vai ficar muito melhor com o tipo de mobília que nós temos já. E também aquela que pretendemos incluir. Inclusive, eu tenho aqui uma página no Instagram que eu adoro seguir. Que é a Nordic Living. Porque nós gostamos muito deste estilo nórdico. E nós queremos muito colocar apontamentos mais pretos na casa. Eu sinto que a nossa casa atual é toda muito, muito clara. E estou com receio de nós sentirmos que o espaço fica muito estéreo. Então, gostávamos muito de ter uns apontamentos de madeiras um bocadinho mais escuras. com a envolvência do preto. Acho que vai ficar muito giro. Pequenos contrastes que fazem a diferença. Esta é a cor da parede. Como vocês podem ver aqui, o teto é branquinho. E a parede é assim um bege meio cinzento. Eu acho que vai ficar muito giro com o chão. Inclusive, o nosso chão é muito parecido a este. Também tenho alguns DIYs pensados para a mobília do quarto. Mas ainda nem sequer estou a pensar nisso. Nem buscar materiais. Porque não faz sentido estar a alterar aqui nesta casa. E depois levar para a outra. Portanto, one step at a time. Bom dia, maldinha. Hoje é sexta-feira. Estou aqui com a Glow. Como vocês podem ver, a minha vizinha. Eu já escolhi o meu quarto. Viemos... Hoje gravei a Glória, aliás, para gravarmos a house tour. Para vocês vazia. Porque, em princípio, no fim de semana começamos já a fazer as pinturas. E eu queria mesmo mostrar-vos a casa original. Já estou de volta ao meu carro. A Glow vai-me deixar aqui. Já gravámos a house tour. Vou aproveitar agora para ir ao Le Roi buscar as samples de tinta. Portanto, as amostrazinhas. Eles vendem uns géneros de umas caixinhas. E vou aproveitar para trazer dois ou três tons. Experimentar na parede e ver realmente qual é que é a opção mais ideal ali para a sala. Já estou de volta. Vou agora fazer os swatches na parede para ver qual é que é a amostra que nós gostamos mais. O Tomás depois vem cá mais ao final do dia ter comigo para ver qual é a cor que mais gosta. Eu depois, entretanto, também vou para casa e tenho outras coisas para tratar. Mas aproveitei esta manhã para gravar a house tour. Para conseguir ir buscar também as tintas. Para perceber o que é que nós realmente queremos. Portanto, eu escolhi um beige natural, um castanho-areia, um castanho-café. E depois tenho aqui desta marca que é a Bouchons. Que é mesmo uma marca de Le Roi, penso. Tenho o Tom Trench 5 e o Trench 6. Portanto, são dois tons bem semelhantes. E estes aqui são da Brugger. Portanto, vou testar. Estes vêm-se com um rolinho. E estes, para quem não conhece, eu vou abrir porque eu quando pintei o estúdio foi com estas tintas. E é super correiro. Porque vem já com um pincel, como podem ver. Portanto, é só mesmo vocês fazerem os swatches na parede. E por saber o que é que gostam, custa 1,99€ cada amostra de tinta. E, portanto, é super prático. Para ser assim, não têm que gastar imenso dinheiro numa lata de tinta. Que depois, se calhar, não vão usar. Já temos aqui as 5 cores. Como podem ver, eu coloquei por ordem para saber exatamente qual é o nome de cada uma. Mas eu já tenho a minha favorita, pessoal. É mesmo engraçado, porque ainda por cima escolhi esta cor mais pelo Tomás, porque ele queria uma coisa mais cinzenta. E eu estou a adorar ver com o tom do chão esta cor e esta. Acho que é o que acaba por ficar melhor e aquece o espaço na mesma. Acho que isto é demasiado castanho. E este é demasiado escuro, claramente. Este não é uma boa opção. Vamos tirar. Mas eu acho que destes tons, assim, mais clarinhos e neutros, eu gostei imenso destes dois. Não estava à espera. Mas estou de veras surpreendida. Portanto, vamos esperar que seque. E depois, entretanto, também vamos ver a reação do Tommy para ver o que é que ele gosta mais. Já almocei. Entretanto, temos aqui um Tommyzinho. E já temos cor escolhida. Temos o castanho-areia. Que foi aquele tom que eu até vos disse que tinha escolhido para o Tommy. Acho que vai ser o concorrente que deve ser esta olimpíada das cores das paredes. E vou-vos mostrar porque nós espalhámos um bocadinho mais a tinta próximo do rodapé só para ver como é que ficava o contraste entre o chão. Que era isso que nos estava a preocupar. Aqui estão todas as cores e, como podem ver, o terceiro. Nós colocámos mais próximo do rodapé e acho que vai ficar muito giro com o tom do chão. Vai aquecer um bocadinho mais a casa. E, por isso, vai ser a nossa escolha aqui, pelo menos, para a sala, para já. Esta semana foi provavelmente a semana mais movimentada nos meus últimos dois meses. Mas nós fomos, então, decidir a cor. Já estamos mais do que decidido. Entretanto, já recebi também o meu orçamento. Não sei se vocês se recordam dos cortinados que eu falei. E confesso que foi um pouco acima daquilo que eu estava à espera. Portanto, eu vou avaliar outras opções. Basicamente, ficava-me a 630€ colocar só os cortinados na sala e também no quarto. Porque eu só pedi para essas duas áreas para já. Só para perceber mais ou menos quanto é que ficaria. Eu, entretanto, também descobri o nome técnico da cortina. Portanto, é uma cortina suíça. É assim que se chama. E vocês conseguem encontrar essas calhas para colocar esse tipo de cortinado na casa no IKEA. Portanto, eu até estou para entrar, se calhar, a comprar as calhas lá. E depois o meu pai fazer a instalação e fazer na mesma os cortinados à medida. Que ficava muito mais em conta. Mas são situações que ainda estamos a avaliar. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado de seguir esta primeira semana. Foi, sem dúvida, uma semana mais atípica. Tivemos as chaves. Tivemos a decidir coisas mais pequeninas. Mas que, no fundo, acabam por ser importantes para este processo. O desconfinamento também vai acontecer aos poucos e poucos. Portanto, dá-me outra confiança também. Claramente que nas próximas semanas vamos começar a decidir coisas mais sólidas. Como a mobília, o posicionamento final das coisas na casa. E, quiçá, mudança brevemente para lá definitiva, não é? E sairmos desta casa também. Vai gostar um bocadinho, confesso. Ainda não sei. Já estou com um pouco de saudades desta casa. Porque é uma casa muito especial. Guarda muitos momentos importantes. E também foi o primeiro sítio onde eu e o Tommy vivemos sozinhos. Portanto, é um sítio que terá sempre um lugar especial no meu coração. Mas, pronto. Nova fase com muita coisa a acontecer também maravilhosa. Por isso, espero mais ou menos que vocês tenham gostado. Para a próxima semana temos mais um Moving Vlogs. Por isso, bem-nos até lá. Beijinhos. Tchau.